A mensagem de hoje inicial deste culto no lar está escrito no Evangelho de Marcos no capítulo 11 versículo 24 Portanto eu digo, aqui era Jesus falando viu, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem a oração creiam que já o receberam e assim sucederá Meu Deus Jesus Cristo disse, olha, tudo que vocês pedindo em oração, ele está dizendo assim, tudo que vocês pedirem falando comigo creio que já o receberam Mas que palavra, quer dizer que eu oro, falo com Deus, aí eu peço a ele e já vou crer que já recebi Mas tem base bíblica? Claro que tem, foi, saiu da boca de Jesus Foi ele que disse E ele estava diante da tumba de Lázaro E Lázaro estava morto lá já há quatro dias Com quatro dias o corpo já entra no processo de decomposição E Jesus já recebeu a ressurreição antes de acontecer Porque ele olhou para o céu e disse, pai, graças eu te dou Porque me ouviste mais uma vez Lázaro, sai para fora, olha aí Um dos maiores milagres do ministério de Jesus Cristo, ele agradeceu antes de acontecer Então Deus está dizendo aqui que eu, quando eu estiver orando, quer dizer, quando eu estiver falando com ele Eu tenho que crer que eu já recebi o que eu pedi E vai acontecer É isso que Jesus está dizendo Quando você pedir, já creia Que você recebeu E já pode agradecer Pai, graças te dou Porque me ouvisteis mais uma vez Para que saibam Que foi o Senhor que me enviou Então nós vamos dizer, pai, graças te dou Porque sei que já recebi esse milagre Para que saibam Que o Senhor é o meu Deus E foi o Senhor que falou isso Que receita maravilhosa é essa de Jesus Cristo A palavra de Deus diz que nós não podemos ter uma fé vacilante O que é vacilante? Ora está de um lado Ora está do outro Ora está de um lado Ora está do outro Ora está para a frente Ora está para trás Ora está para a direita Ora está para a esquerda Acaba de orar E no lugar de já crer que recebeu Eu disse, será que eu vou receber? Será que Deus vai me dar? Será isso? Será aquilo? Não, com Deus não tem será Não tem si Não Ele simplesmente faz aquilo que Ele quer fazer na sua vida Na minha vida Ele disse que se a gente tiver fé Do tamanho de um caroço de mostarda Podemos transportar os montes Dizer a uma árvore Sai daí, lança aqui no mar E aquela árvore vai ser arrancada pela raiz Que poder extraordinário é esse? Eu estou meditando aqui como se fossem vocês meditando Pensando assim Quer dizer que é assim? Ah, então é assim? Quer dizer que eu tenho que pedir para Deus Ele diz quando você estiver orando Ele está dizendo quando você estiver falando comigo Porque quando nós oramos Falamos com Deus Então ele está dizendo assim Jesus falando Olha Eu digo Ele está dizendo é eu que estou falando Quando ele diz aqui Marcos 11, 24 Portanto Ele está dizendo Eu digo Ele está dizendo é eu O dono da igreja O Todo-Poderoso Sou eu que estou falando Tudo que você pedir em oração Creia Já acredite Que o receberam Olha E assim sucederá Ele está dizendo Quando você pedir Não fique duvida não Quando você pedir Receba Receba Para você poder Desfrutar disso Que eu tenho para te dar Está recebendo na igreja É por isso que o ato profético Ele é importante Porque quando nós fazemos um ato profético Nós estamos dizendo Que estamos recebendo Aquilo que estamos pedindo Nós estamos profetizando Que já aconteceu aquilo ali Aí o céu Já trabalha ao nosso favor Meu Deus Que palavra Que palavra que alegra o nosso coração Porque às vezes a gente fica Muita gente diz Eu acho que não mereço Eu acho que porque Deus não me abençoa Porque eu não mereço Eu acho que É porque Eu às vezes sou isso Sou aquilo É porque às vezes eu creio Não creio Não Para, 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 para Ponto final Ponto final agora Agora começa a escrever Uma nova história Qual é a nova história? Agora eu vou crer Para me receber Crer para me receber Crer para me receber Porque Jesus está dizendo Eu digo Sou eu que estou falando Tudo que vocês pedindo Em oração Ele está dizendo Tudo que vocês pedirem Falando comigo Creia que já receberam E assim Vai suceder E não é a palavra De um homem que mente Não é a palavra De um homem que se arrepende É a palavra De um Deus Que não é homem para mentir Nem filho do homem Para se arrepender Eita Diga assim Eu precisava ouvir isso hoje Então diga Eu sei que vou receber Aí onde você está Levanta a sua mão direita Agora E diga assim Eu creio Deus Eu creio Eu creio Já posso ver Pelos olhos da fé Que tudo aquilo Que eu tenho colocado Diante do teu trono Em oração Eu receberei Eu creio Tudo A tua palavra diz Que nada é impossível Para ti E é o Senhor Que está me dizendo Peça Creia E você já Creia Que receberá Toma posse Toma posse Dessa palavra Toma posse Dessa palavra Porque o que o inimigo Mais quer É fazer você não crer Por que que o inimigo Não quer que você creia O diabo não quer Que você creia não Porque diz que Sem fé É impossível Agradar a Deus Então ele quer fazer Por onde você Desagradar a Deus Por isso que Jesus Agradou tanto o Pai Orava Clamava Agradecia Antes do milagre acontecer Porque ele sabia Que isso ia motivar O Pai A atender as suas orações O inimigo Quer que você pense Que não Quer que você pare Quer que você desista Você está recebendo Essa palavra aí Meu irmão Minha irmã Está recebendo Essa palavra Hoje Deus dizendo assim Não deixe Que o inimigo Que o diabo Domine os seus pensamentos Nem o seu coração Creia Que tudo que você Me pedir Orando Falando comigo Diz o Senhor Você receberá E assim Sucederá Sucederá Sabe o que é sucederá Assim virá depois Suceder é depois Suceder é depois Assim vai acontecer Depois que você crer Depois que você pedir Depois que você tomar posse Assim vai suceder na sua vida Deus vai abençoar a sua vida Hoje Deus marcou esse encontro com você Para dizer A receita é essa Fale comigo Peça Creia E você receberá Meu Deus Que palavra Deus está dizendo assim É só crer Para receber Pastor e por que Que o inimigo Trabalha tanto Para tentar destruir Meus sonhos Minha família Ele vai tentar destruir Tudo aquilo que você mais ama É Se você ama mais Os seus filhos Ele vai trabalhar No meio dos seus filhos Para entristecer O seu coração Para abalar a sua fé Sabe por que? Porque ele sabe Que se você tiver fé Ele sabe Que se você permanecer Na presença de Deus Não tem como Você não ser abençoado Vai ser abençoado Sim Não tem como não ser Porque não existe Outro caminho O caminho é a bênção Hein? Você está achando Que o inimigo Quer você sorrindo? Quer não Ah, quer não Ele não quer você sorrindo Não Ele quer você triste Porque ele veio Para matar Roubar e destruir Ele quer ver você Acabado É isso que ele quer Ele quer ver você Se lamentando Ele quer ver você Arrebentado Você sabe qual é A maior felicidade Do crente? Ter saído do mundo De pecado E viver agora Com Deus É ou não é? Oh Deus Eu agradeço Senhor Porque antes Eu fazia isso Fazia aquilo Aquilo Outro Hoje eu não faço mais Porque o Senhor Chegou no meu coração Por isso Deus Eu louvo o teu nome Eu agradeço Deus Porque o Senhor Tem sido fiel Eu agradeço Deus Porque o Senhor Tem estado do meu lado E o inimigo Fica irado Porque ele queria Que você continuasse Na miséria Na pior Mas Deus Te tirou das trevas Para a maravilhosa Luz dele E hoje Ele está dizendo assim Creia Que tudo que você Me pedir Em oração Quer dizer Falando comigo Você vai receber Olha esse hino aqui É um dos hino Que o diabo Mais tem raiva Porque ele diz Eu sou feliz Muito feliz Porque eu sei De onde Jesus Me tirou Eita glória Vamos fazer Raio de ar Eita glória Nabucco e Munique Sou feliz Sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei Que Jesus Cristo Vive em mim Eita glória Sou muito alegre Pois eu sei Que Jesus Cristo O inimigo tem raiva Descendo Eu vivia Eu vivia Em um mundo De porcarim Sempre te era Canfona Para mim Veja só O que aconteceu Hoje sou triste E com orgulho Canta sim Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei Que Jesus Cristo Vive em mim A nossa felicidade Está Já não vivo eu Mas Cristo Vive em mim Pois eu sei Que Jesus Cristo Vive em mim Alegre o seu coração Na presença do Senhor Tudo o que você pedir Creia receberá É palavra de Jesus Ele diz Portanto eu digo Tudo o que vocês pedirem Em oração Creiam Já o receberam Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei Que Jesus Cristo Vive em mim Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei Que Jesus Cristo Vive em mim Na igreja Encontrei o que precisava Aquela vida de balada Não dava Eita glória Creia Jusce Bânia E glória Alô Eliane Maceica Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei Que Jesus Cristo Vive em mim Eu sou feliz Eita Ana Genovés Pois eu sei Jusce Bânia Jesus Alô Terezinha Santiago Cristina Barros Maria do Carmo Olívia Cláudia Cláudia Jarrusso Cadê Edgios Edgios Cadê você Jatia Fonseca Mirelle Soares Eloísa Souza Eu sou feliz Sou muito alegre Porque eu sei Que Jesus Cristo Vive em mim Eita Aí Marcos Antônio É só o começo Marcos Antônio É só o começo Recebe Marcos Antônio A promessa tá de pé O Deus que te prometeu É Deus que não falha Ele não falha Eita glória Alô Luciane Santos Marta Carvalho Gilândia Lima Eita glória Pois eu sei Que Jesus Cristo Vive em mim Eita palavra Maria Vitória Como é que você tá mulher? Eita Deus Deus Que Deus tremendo É esse Vem de quatro horas Com você Rádio 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 Pão da vida A rádio do povo de Deus Muito bem amados Queridos De Jesus Cristo Povo lindo Povo amado Povo abençoado Eu vou só mostrar aqui O convite do culto De São Paulo Capital E depois vou contar Para vocês uma história Que vocês vão se emocionar Eita glória Fala Jesus com teu povo Dias nove de abril Três da tarde Domingo Viu Vamos estar em São Paulo Capital Na igreja Japão da vida De São Paulo Capital Centro de São Paulo No bairro Santana Rua Doutor Zouquim 550 A cinco minutos do metrô Vai acontecer Um grande culto De curas Milagres E maravilhas Jesus Cristo Vai estar operando Coisas tremendas ali A igreja está orando Eu peço a sua oração Também para esses dias De consagração a Deus Para que o poder de Deus Se revele Em curas De doenças Da alma Que o Senhor Possa fazer obras Grande ali O multiplicação Muitos serão abençoados Também financeiramente Muitos que estão devendo Vão sair daí Com as suas dívidas Quitadas Porque Deus vai resolver Em nome de Jesus Vamos instalar Eu minha pretinha Olha que nega Mais linda Essa neguinha É muito exibunitinha Essa neguinha Olha a calinha dela Isso que é um bem a mim Só pode ser Deus mesmo Um caba feio como eu Desarrumado Com mal feito de corpo Desbundado Pobre Somente Deus Faz uma mulher dessa Minha má Jesus é o Senhor mesmo Só o Senhor E obrigado Viu Senhor Obrigado Obrigado pela vida Dessa nega Muito obrigado Mas falando do culto Vai estar conosco Quem no culto O Arpista das Américas Pastor Narciso Quando ele estiver Quando ele estiver tocando Você vai sentir a presença De Deus Parece que você está no céu Ele tocando e cantando Que eu vou dizer Olha você vai cantar Porque ele tem uma voz Belíssima esse pastor Linda a voz dele Quem mais vai estar conosco Quem mais vai estar conosco A cantora mais bonita Da Pão da Vida É a Manu Valcácio Olha ela aí Manu Valcácio Vai estar conosco Com o cantor mais lindo De charmoso Olha o gordinho O marido dela Esse aí É É Adriano Medeiros Também vai estar conosco Cantando lá Quem mais vai estar conosco O pastor mais bonito Da Pão da Vida Pastor Henrique Jorge Que é o pastor De São Paulo Capital Com a pastora Sida É Ele é o mais bonito Irmãos Ele é o mais bonito É o homem mais lindo Da Pão da Vida Ele é um homem Que Deus escolheu Para dirigir a Pão da Vida De São Paulo Não foi o pastor Chico Que escolheu Quem escolheu foi Deus Ele é um homem muito feliz Ele é uma pessoa Muito amável E ele é muito feliz Porque quando ele chegou Na Pão da Vida Olha a foto dele Quando ele chegou Na Pão da Vida Chegou desse jeito Irmãos Chegou assim Largado para as cobras Ninguém queria ele Aí Deus levantou A pastora Aparecida Depois que ele foi Para a companhia Da pastora Aparecida A pastora Aparecida Começou a tratar dele Olha como ele ficou lindo Não está bonito ou não está? Deus faz milagres E maravilhas É só para descontrair Viu irmãos? Essa foto aqui É uma foto que eu baixei Da internet Na verdade Henrique É esse homem lindo aí Olha a cara Da Edileuza Edileuza Edileide Da Edileide A Madalena Apaixonada De Jesus Cristo Então não esqueça Culto na Pão da Vida De São Paulo Capital Dias 9 e 10 de Abril Com a permissão de Jesus Cristo Vamos estar lá Fazendo uma obra Linda para Jesus Quero te ver lá Quero abraçar todo mundo Viu? Em nome de Jesus Muito bem Agora deixa eu contar Para vocês Porque dessa Toda essa minha Alegria É Eu tenho assim Visto O trabalhar de Deus Na vida De homens e mulheres Está todo mundo rindo Aí o negócio do pastor Henrique Será que ele está Vindo lá também? Mas ele fica rindo Ele é cheio de brincadeira Também Ele fica rindo O pastor Henrique É muito divertido também Quem rir muito é a parecida A parecida é que acha bom É quando ele chegou Ele era feio Mas hoje está lindo Há mais ou menos uns Acho que já vai para uns Dois anos e Dois anos e pouco Acho que dois anos Eu nem sei Nem quantos meses Faz depois de dois anos Carlinhos botou Tadinho Pastor É porque você não sabe O que ele apronta comigo É porque você não sabe É por isso que eu brinco com ele Agora ele é que sabe Ele apronta comigo Na frente de três Quatro pessoas E eu apronto com ele Aqui na frente De milhares e milhares De pessoas Bom, deixa eu falar Uma irmã muito querida Nossa Muito tímida Muito recatada O casamento dela Foi destruído O marido largou ela Foi viver com outra pessoa E na época Ela ficou em pedaços Porque tem aquela mulher Que ela pega o marido E coloca ele Como centro da vida dela O que é um erro O centro da sua vida É Jesus É Deus Mas ela botou esse homem Como centro da vida dela E depois Teve que a marcar Uma terrível decepção De ver o marido Deixar ela E viver com outra pessoa E aí um dia Ela mandou uma mensagem Para mim Como várias mandam Dizendo que está À beira do suicídio Que está passando Uma situação muito complicada Muito difícil E eu começo A conversar com ela E oramos com ela Pedimos a ela Calma Tenha calma Porque nesses momentos A calma É que vai nos dar a visão Né Você já prestou atenção Que todo momento De choque Você tende a fechar os olhos Agora a calma Deixa você ver A situação De olhos abertos E eu estou falando aqui De olhos físicos E espirituais Porque às vezes O desespero Ela tem como consequência Você fechar os olhos espirituais E não vê a solução Que Deus tem Para aquela situação Que às vezes Está bem na frente E aí A Marinês Diz que quer ir Para São Paulo Marinês Amém Para a gente A gente conhecer Pessoalmente E aí o que é Que acontece Foram dias De muita amargura De muita tristeza Ela até Tirou as férias Antecipadas O que foi ruim Para ela Eu disse Ela Você devia não ter tirado Porque o marido Deixou você Você vai tirar férias Você vai ficar longe Do trabalho Vai ficar mais isolada E isso tende a uma depressão É verdade Tende a uma depressão Falar nisso Eu estou esperando aqui A doutora Fabiana Que vinha falar aqui Hoje sobre Deixa eu ver Se ela respondeu Vinha falar sobre Ela ia falar sobre Suicídio Bom Aí Conversando com ela Orando com ela Eu vi que a cada dia Ela melhorava mais Ela melhorava mais Ela E quando foi ontem Ontem eu conversando com ela Ela me ligou Eu estava dirigindo Atendi E botei o telefone assim Porque não pode dirigir Com o telefone no ouvido E a multa É horrível É um perigo também Botei assim Comecei a falar com ela A Maria está dizendo Se isolar é pior É pior É pior porque a depressão Pega bem ligeirinho Eu sei dizer Que ela estava vislumbrante Ela disse Pastor Do jeito Que o Senhor Profetizou Aconteceu Do mesmo jeito O marido dela Foi viver com essa mulher Nove anos Mais jovem Do que ela Então ele se encantou Pela beleza da mulher Ele se encantou Pelo corpo durinho Se encantou Pela mulher Que não tinha estria Se encantou Pelo rostinho jovem Se encantou Aquela coisa De sedução Carmal Eu disse a ela Você não se preocupe Porque esse tipo De amor Dura pouco O amor Do encanto Pela carne Dura pouco Dura pouco Pode ficar tranquila E o marido Foi viver Com essa outra mulher Lá Alugou um apartamento Ela tem um apartamento Também com o marido Mas ele alugou Um apartamento Muito mais luxuoso Do que o que eles tinham Isso já causa Um certo desconforto Porque quando o marido Deixa a mulher E oferece a amante Uma vida melhor Do que oferecia A esposa E aos filhos A mulher Aquela mulher Que economizou tanto Que fez tudo Para ajudar seu marido Ela fica chateada Eu economizei tanto Para ajudar ele Ela agora está gastando Tudo com essa mulher E tal Eles têm uns dois anos E pouco Aí eu fui dizer Pode ficar tranquila Que esse amor carnal Ele dura pouco O amor carnal Não tem Não tem Seguro Não é seguro Não é um amor firmado Como é um casamento Como é uma relação De uma convivência Porque a mulher Quando ela tem filhos Com o marido Ou mesmo que seja Filhos de outro Mas o marido Cria como sendo Filhos dele Esses filhos Eles são raízes Que seguram O relacionamento Como uma raiz Segura a árvore Os filhos Seguram o casamento Ajuda muito Né E aí O tempo passou E ela Vai sofrendo Vai sofrendo Vai se acostumando Vai se acostumando E quando estava Mais ou menos assim Com um ano e pouco Ela disse Eu acho que eu não quero mais não Eu já passei por tanta coisa Eu acho que dá para mim Dá para mim viver sem ele Eu vou O aplicativo é mesmo Esquecendo o Jânio Silva Deixa eu ligar aqui Eu esqueço Os meus irmãozinhos Gostam tanto de acompanhar Pelo aplicativo Né Inclusive um Uber Disse para mim Pastor nunca deixe o aplicativo Desligado Porque eu só dirijo Ouvindo pelo aplicativo Pronto Está ligado aí Agora Valeu Jânio Ela foi me contar Que Sim Ela queria desistir Eu disse Não desista Não desista É porque a gente É imediatista Nós queremos Para já Não desista Vamos continuar orando Vamos continuar aclamando Vamos continuar Acreditando Aí quando foi agora Ela disse Que semana passada No domingo O marido dela Estava com ela Num restaurante Quando é festa Chega aquele rapazão O marido dela Já é um coroa Chegou aquele rapazão bonito Corpo atlético Sarado Como eles falam Pegou na mão dela E Beijou a mão dela E o rosto dela Na frente dele E disse É seu pai? Ela foi e disse Não, é meu esposo Seu esposo Aí olhou para o marido dela E disse Seu esposo dela É Aí o marido disse E você? Quem é? Ele disse Eu sou o amante dela Ah meu Deus Só Deus faz isso Você é o que dela? Eu sou o amante dela Ele disse Há quanto tempo? Ele disse Desde sempre Aí ela disse É mentira É mentira dele Isso num restaurante O amante disse Vamos ver se é mentira Pegou o celular Mostrou vídeos Fotos Deles dois juntos E mostrou Olha aqui Aí o celular Não aparece assim Né Hoje Assim no Whatsapp Hoje Aí ele mostrou assim Olha aqui Ainda hoje O que ela escreveu Mostrando as declarações De amor dela Para ele Dizendo que estava Com saudade Que precisava encontrar ele Novamente O marido dela O marido dela disse Você é um artista Você conseguiu me enganar Esse tempo todo Levantou Deixou ela lá Foi embora Não levou nela De volta para o apartamento Quando chegou Quando chegou no apartamento Ele chorou Horrores E no meio Daquelas lágrimas Ele liga para a esposa dele E diz a ela Eu fui um otário Eu desprezei Quem me ama De verdade Por uma ilusão Eu quero voltar com você Eu não quero mais Que você fique Nesse apartamento Eu já vinha pagando Outro apartamento Já está todo imobiliado Para onde eu ia levar Essa mulher Que eu estava com ela Mas agora eu quero Que você vá para lá Ela disse Pastor Se o senhor ver O apartamento É um encanto É um encanto Nós estamos morando Nesse apartamento Eu ia contar Para o senhor Antes Mas eu esperei Concluir tudo Para poder Ele contar E eu falei E agora Você compreendeu Que Deus é Deus Você compreendeu Que Deus Desbarata Ainda ontem Eu falei na igreja Desbaratar Quando a palavra De Deus Diz lá em Segunda Crônicas 20 Que Deus desbarata Deus desmancha O ninho Você já viu Assim Muitas baratas Juntas Às vezes Você encontra Na sua casa Puxa uma tábua Uma coisa Dá aquela Uma de barata Junta ali Pois é Aquele ajuntamento De demônios De espíritos maus Reunidos Para te destruir Deus desbarata Desmancha Tudo aquilo Acaba com tudo Aquele amante Aquele amante Quem mandou ele lá Deus 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 Por quê? Porque Deus Revela o oculto E o escondido A palavra A palavra de Deus A palavra de Deus A palavra de Deus Diz que Deus Revela o oculto E o escondido Essa mulher Usou ele Ele comprou o carro Para ela Ele deu todo o conforto Era ele dando as coisas A ela Ele levando o chifre E ela curtindo Com o amante Tinha ele apenas Como mantenedor E o amante Como amor Da vida dela E ela foi No apartamento dele Foi no apartamento dele Mas o amante Pegar as coisas dela E ele deixou ela Pegar tudo E ir embora Ela tinha um cartão De crédito dela Paga por ele A primeira coisa Que ele fez Foi cancelar o cartão Menos de Uma hora Que ele tinha cancelado O cartão Ela tentou passar O cartão Num shopping Onde estava com o amante Com esse dito curso Que revelou a verdade E ela ligou Para ele brava O amante Ligou para ele brava Você cancelou Meu cartão Entendeu? Olha o que Deus faz Eu quero dizer Para você Hoje aqui Mulher Mulher Que está passando Pelo processo Da restauração Você sabe Como é Uma restauração Você já Restaurou uma casa Você já Viu Como é feito Quando você Vai restaurar Sua casa Você começa A desmontar Tudo É assim Ou não é? Você começa A arrancar Tudo Aquela equipe De pedreiro Chega ali Começa A arrancar Descascando Paredes Você chega Assim Pensa Que é um Civicim Ele começa Arrancando Tudo Derrubando Reboco Madeira Quebrando Tudo Fazendo Tudo De novo Na nossa vida É do mesmo jeito Tanto na vida Espiritual Como material Quando Deus Entra Ele entra Derrubando Tudo Só que Você não Vê O final Da restauração Até que ela Termine Você só vai ver Quando termina Nós estamos agora Reformando a igreja Do bairro Santo Antônio A pão da vida Do bairro Santo Antônio Eu estive ontem À tarde lá Mas o engenheiro Doutor Alexandre Almeida E eu tenho Duas colunas lá Que ele disse Essas colunas Têm que ser restauradas Pastor Pode falar E eu vou dizer O senhor O que é que tem Que ser feito aqui Essas colunas Aqui nós vamos ter Que Certo Essas colunas Aqui vai ter Que ser arrancada Daqui Não vamos arrancar A coluna toda Mas vamos descascar Tudo aqui Vai ficar no ferro E vamos colocar Uma nova ferragem Exterior Ponteada Soldada Um revestimento De chapa de aço Para poder fazer Para ela nunca mais Destruir Nunca mais destruir Então a palavra de Deus Está nos dizendo hoje Que Deus Ele está trabalhando Na tua vida Ele está restaurando Ele vai arrancar Ele vai arrancar A máscara Da amante E vai mostrar Quem ela é Porque o homem Quando ele descobre Que uma mulher Está do lado dele Só pelo dinheiro Que ele tem Só pelos bens Que ele pode oferecer Ele cai fora Sabe por que ele cai fora Porque ele sabe Porque ele sabe que No dia que ele adoecer No dia que ele ficar Igual o bebê Se cagando nas calças Ela vai embora Deixando ele todo cagado lá O que um homem mais quer O que um homem mais quer É um amor de verdade Que ele diga Eu quero envelhecer Do seu lado Porque eu sei Que quando eu envelhecer Você cuida de mim É isso que o homem quer Todo homem Todo Todo Sem exceção Eu sou homem Eu sei como é que é Eu quero uma mulher Que eu possa envelhecer Do lado dela Que ela vai compreender Meus passos lentos Ela vai compreender Quando eu não puder Mais fazer sexo Ela vai compreender Quando eu não puder Mais dar o amor Que dava ela Quando eu era mais jovem Ela vai compreender Ela vai entender E vai me amar O homem quer isso E um amante jovem Não quer isso não Ela quer dinheiro Ela quer o bem bom Ela quer o melhor salão Ela quer a melhor roupa Ela quer curtir E quando você não puder Dar mais o que ela quer Tchau Ela vai atrás de outro É isso que ela faz A amante Ela não tem Interesse em nada não Porque ela não tem dó Do homem não Está pensando que a amante Tem dó Tem não Foi isso que ele viu Quando ela entrou Num apartamento Com ela Nesse novo apartamento Foi levar ela E os filhos Para ver Chorava os filhos Chorava ela E chorava ele E ela disse para ele Eu estou chorando Meus filhos Estão chorando Eu sei porquê Mas você está chorando Por quê Sabe o que ele disse A ela Porque Deus Restaurou a minha família Agora eu sei Que eu tenho uma família Eu quero dizer para você Que a restauração De Deus Ela arranca pedaços Ela derruba tudo Mas quando ele Começa a colocar Tudo no lugar Fica tudo bem arrumadinho Eu disse a ela Depois grave um áudio E mande Ela disse Eu tenho medo De ele achar ruim Ele é muito reservado E ele sabe Que o Senhor Vinha orando por mim Ele sabe Que o Senhor Orava por mim E por ele Ele disse a mim Para que você Foi atrás desse pastor Ela disse Eu não fui atrás Do pastor Eu fui atrás De um homem De Deus Para ele Interceder por mim Eu Acho que não Tirei a minha vida Porque Deus Usou ele Para confortar O meu coração Nos momentos Que eu estava Mais arrasado A mais triste Eu pensei Muito em suicídio Mas ele foi usado Por Deus Para me gerar A esperança Que hoje Isso que estou vivendo Iria acontecer É Deus É Deus É o Deus Que não falha Eu quero que você Receba A história Dessa irmã Ela disse Pastor Mas eu acho Que eu vou gravar Eu disse Não grave Se ele não quiser Se ele não quiser Que você se exponha Não se exponha Não faça nada Que o seu marido Não aprove Só grave Se ele disser Pode gravar Porque aí Você vai fazer Tranquila Você sabe Quando é Que você Descobre Que você Tem verdadeiramente Deus Na sua vida Quando você Diz assim Como nesse hino Da Gracielina Lopes Deus Eu sou totalmente Dependente De ti Eu sou totalmente Dependente De ti Eu sou totalmente Dependente Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo, pai Sou dependente de ti Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo, pai Sou dependente de ti Sou dependente de ti Meu pai Sou dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Meu pensar e meu agir Meu deitar, meu levantar Meu caminhar Sou dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo 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 Eu estou pedindo a vocês para pegar sua Bíblia E abrir no Salmo 37 Salmo 37 Versículo 7 Olha o que diz a palavra Descanse no Senhor E aguarde por Ele com paciência Não se aborreça com o sucesso dos outros Nem com aqueles que maquinam o mal Repetindo Descanse no Senhor E aguarde por Ele com paciência Não se aborreça com o sucesso dos outros Nem com aqueles que maquinam o mal Essa palavra É uma palavra forte Porque manda aguardar em Deus Com paciência Nós estamos vivendo hoje uma época de muita impaciência Muita impaciência Veja só Nós temos hoje Muitas pessoas que amanhecem o dia É assim ó No celular O dia todo Elas colocam vídeo no celular Elas estão pedindo a Deus Para receber uma palavra O Senhor fala comigo O Senhor fala comigo Mas coloca numa palavra E não espera a palavra Não espera Aí vai para outra Vai para outra Vai para outra Segue tudo que é pregador Segue tudo que é Falso profeta Fica buscando em todo canto Já pensou se você fosse fazer a feira para a sua casa E você entrasse em 200 supermercados Sem comprar nada nenhum Você ia voltar para a casa de mãos vazias Quando você entrar Num local que Deus está falando Espere Espere porque Às vezes o pregador está falando A pessoa que está falando em nome de Deus Ele está preparando o seu coração Para receber a palavra Mas antes que ele prepare o seu coração Você já sai Vai para outra live Outra live Tudo que é live Porque você às vezes está à procura De receber uma palavra Que você quer ouvir E não o que Deus quer falar Você sabia disso? Que tem muitos crentes hoje Que só quer escutar o que ele quer ouvir Ele só quer ouvir aquilo ali Ele não quer ouvir mais nada Para ele só importa Ouvir agora Aquilo está Antônio Deus abençoe Viu Para ele ou para ela Só importa ouvir aquilo que interessa a ela É como tem pessoas Que vai para um culto E só fica no culto Se a palavra for Você vai receber Você vai ser abençoado Deus vai te dar a casa Deus As pessoas que creem somente Naquilo que pegam Por isso que tem os falsos profetas Que são alimentados Por essas pessoas Que são inconstantes Ele chega Pega uma chave Abra a tua mão Está aqui a chave da tua casa Bota uma chave na tua mão Eles chegam a vender a chave Vendem a chave Você paga Para ser iludido Para ser enganado Porque tu quer pegar Aquele objeto Levar aquele objeto Aquela chave Bota lá Vende a caneta Caneta ungida Dizendo que é para você Ter o contrato de trabalho Assinado O contrato da casa própria O contrato O financiamento do carro Tome a caneta Você compra a caneta Quanto é que custa Uma caneta dessa hoje? Um real Eles vendem por cem reais Meu Jesus do céu Tem misericórdia Mas você compra Você está pagando Para ser otário Está pagando Para ser trouxa Está pagando Para ser besta Você está sendo Massa de manobra Na mão desses falsos profetas Eles ficando Ricos milionários E você cada vez Mais pobre E iludido Por quê? Porque lhe falta Conhecimento de Deus Porque você Não tem a paciência Para ouvir a voz de Deus Porque você prefere Entrar numa live De engano De mentira Do que ouvir A verdade de Deus Quando Deus Às vezes diz Você tem que mudar Você tem que abrir Seu coração Para me falar No seu coração Você tem que tirar Esse rancor Tirar esse ódio Você tem que perdoar Você tem que melhorar Para poder receber Você não vai receber Do jeito que você está Aí você não quer ouvir isso Você quer ouvir Então toma a caneta Leve para a sua casa A caneta Aí você vai Pega a caneta Bota lá E fica olhando para a caneta A caneta A rosa ungida O saco de sal Tudo quanto é mentira O azeite vendido Você está pagando Para ser iludido Para ser enganado Aí surge Essa ruma de igreja Essa ruma de macumbeiro Dizendo que é pastor Que é só o que tem hoje É macumbeiro Dizendo que é pastor E você sendo enganado E cada vez você está mais vazio Cada vez você está mais enganado Sabe por quê? Porque você não escuta A verdade que liberta Você não escuta Deus Você não dá tempo Para ouvir Você pula de live É o famoso Crente caçote Vive pulando Está em tudo que é live É o famoso Crente gato Está sempre em cima do muro Não sabe para onde vai Pula para um lado Pula para o outro É o famoso Crente raimundo Um pé na igreja Um pé no mundo É o famoso Crente boi Sabe o que é o crente boi? É que ele faz Hum Será que é verdade O que esse pregador Está pregando? Porque você não quer Absorver a palavra de Deus Que chega ao seu coração Para você Satisfaz o engano Porque a verdade Confronta seus pecados Diante de um Deus Que é santo E que quer mudar A sua vida Você prefere Acreditar na mentira Comprar um pacote de sal Pagar cem reais Ou mais Você prefere Levar um envelope Para casa Para botar mil reais Nesse envelope E achar Que está comprando Deus Acreditar no pregador Falso Que diz Que se você Abençoar a obra Com mil reais Na campanha Tal Da prosperidade Você vai ser abençoado Vai não Meu irmão Não é isso Que diz a palavra Não é isso Que ensina a palavra Não vai A verdade liberta Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Você acha Estamos ao vivo Sim José Dede José Dede está falando Estamos ao vivo agora Agora são 11h57 Você acha Que Deus Vai te abençoar De qualquer jeito Vai não Quem faz as coisas De qualquer jeito É o mundo O mundo é que faz De qualquer jeito É os políticos Que fazem De qualquer jeito Deus não Você acha Que Deus Já não Te abençoou Porque Está preparando A sua bênção Não meu irmão Ele está querendo Preparar você Eu Para recebermos A nossa bênção Muita gente Vivendo no engano Na mentira E batendo palma Batendo palma Falso profeta Profeta revelando CPF Deus quer lá Revelar seu CPF Deus quer saber lá Do seu CPF Deus quer saber Como é que está A tua alma Como é que está A tua vida Diante dele Profeta revelando CPF Profeta raio X De Deus Que raio X De Deus Rapaz E você acreditando Nesse bando De safado Sem vergonha Pregando uma mentira Enganando o povo Tomando o dinheiro Do povo Fazendo o povo De trouxa E você no meio Dos trouxas Abençoando esses Ministérios Satânicos Travestidos De ministérios Evangelicos Abre os olhos A igreja Começa a olhar Para o Deus Que transforma Para poder Abençoar Deus não vai Te abençoar Para você Festejar com Satanás Deus não vai Te abençoar Para você Pisar em ninguém Para você Humilhar ninguém O princípio Da benção Passa pela Transformação Pela lapidação De Deus Olha o que foi Que Deus disse Para Paulo Falou Para Manias Vai lá Cura ele Porque ele Agora vai saber O que é padecer Pelo meu nome Paulo Teve que passar Por todo um processo Para poder Ter comunhão Com Deus Para poder Ser arrebatado Ao terceiro céu Para poder Ter intimidade Com Deus Ou você acha Que numa vida De pecados Numa vida De erros Do jeito Que você estiver Bebendo Vadiando Adulterando Roubando Mentindo Enganando Deus vai te abençoar Vai não Não vai Porque ele é santo Porque os nossos pecados Fazem divisão Entre nós E o nosso Deus Ergue um muro Separando o Deus De nós Está escrito Isaías 59 Nós temos que entender Essa palavra Para podermos ver O que Deus tem Para fazer Na nossa vida Tem igreja Que você vai Chega lá A única coisa Exigida Para você Ser abençoado É que você Bote dinheiro Em cinco envelopes De campanha lá Como se Deus Não fosse um Deus Absoluto De todas as coisas Envelope na campanha De libertação Envelope na campanha De prosperidade Envelope na campanha Da saúde Envelope na campanha De cura Vai para lá Rapaz Com tanta mentira Com tanta desgraça Com tanta enganação Falsos profetas Boca de charfurdo Emissários de satanás Enganando o povo Levando o povo A mentira Ao engano E vão provar Da ira de Deus Mentirosos Enganadores Levando o povo A continuar pecando Sem arrependimento Sem buscar a Deus Igreja Igreja A palavra de Deus É clara Olha o que diz aqui O Salmo 37 7 Descanse no Senhor E aguarde por ele Com paciência Não se aborreça Com o sucesso Dos outros Nem com aqueles Que maquinam o mal Sabe o que é que está dizendo? Não se aborreça Com os que prosperam Sem Deus Porque cedo Serão ceifados Não maquine o mal Não planeje o mal Espere com paciência Em Deus Porque Deus tem um tempo Dele Deus tem um tempo Dele trabalhar Para fazer na sua vida E na minha vida Deus não vai fazer De qualquer jeito Não Você quer assim Não Epa Não é do jeito Que você quer Não é do jeito Que você quer É do jeito Que Ele quer Não Se você botar Os mil contos No envelope Da campanha Da prosperidade Deus tem que te abençoar Mentira do diabo Deus não é obrigado A abençoar ninguém Quem é que obriga Deus a alguma coisa? Quantas vezes Você já foi iludido Por acreditar em mentiras Sabe o que foi Que Jesus falou? Em Mateus Capítulo 22 29 Capítulo 22 Versículo 29 Errais Por não conhecer As escrituras E o poder de Deus Deus disse Você Deixou Que alguém Iludisse em você E tirasse você Do caminho Que eu tracei Só o que tem hoje É crente Carçote Pulando Pulando de Live em live Buscando a falsa profecia Buscando Enganador Outro dia Eu vi aqui Um camarada Dizendo Leitinho Consagrado No monte Que traz o seu marido Em três dias Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ainda tem gente Que paga Para receber aquilo E ele disse Apenas Cem reais O leitinho Você bebe E seu marido Volta com três dias Meu Deus Meu Deus do céu Que coisa terrível Está repreendido No nome de Jesus Está repreendido O poder de Deus Hoje eu quero pregar O diabo Diga Eu só quero O que for de Deus Só quero O que é abençoado Por Deus E acabou-se Não permita Que ninguém Entre no seu coração E tire O que de mais sagrado é O que é a tua coroa Guarda o que tu tens Para que ninguém Roube a tua coroa A coroa da salvação Meu Deus do céu Eu queria tanto Que as pessoas Que estão me ouvindo Entendessem essa palavra E quando visse Um falso profeta Alguma reunião Travestida de igreja Dissesse Aqui eu não fico não Eu não quero saber disso Eu quero se ver a Deus Com Com meu coração Quero se ver a Deus Com a minha alma Com todo o meu ser Sem ser Guiada Por esses cegos Jesus disse Se você seguir um cego Os dois vão cair no buraco Vão cair no buraco Quantas pessoas Não tem assim irmãos? Eu vejo as pessoas Eu vejo as pessoas Sabe Entram na live Sai da live Vai botar live Vai não sei o que Eu vejo nos grupos Da igreja Eu queria até pedir A você Que faz parte do grupo Da igreja Pão da vida Nós temos Quatro igrejas online Deixa de postar Porcaria Na igreja Você pega esses falsos profetas E traz pra dentro Da nossa igreja Tá repreendido Eu tirei já Algumas pessoas Porque eu não tolero isso Pessoas que gostam De ser enganadas Pagam pra ser enganadas Gostam de ser otárias Troxas Aí participam do grupo Da igreja E fica trazendo As mensagens Desses falsos profetas Colocando no grupo Aí eu aviso Olha se fizer de novo Eu vou tirar do grupo Na pão da vida Eu não aceito isso Não é porque eu não aceito É porque Deus não aceita Essa igreja é santa Não aceita O falso profeta aqui Oferecendo envelope Tomando dinheiro Como se estivesse roubando O povo Não aceito Se você quer continuar com ele Saia do grupo E fique lá com ele Mas se quiser permanecer aqui Tem que saber Que Deus é Deus E o Deus que é dessa igreja É o verdadeiro Deus O Deus de Israel O nosso Deus O Deus da verdade O Deus que te ama Quer te mudar Quer te mostrar a verdade Para você andar em verdade E em justiça Nas veredas da justiça Por amor do santo nome dele É isso aí André Moura Se enganando E compartilhando Olha irmã Eu vi esse homem Olha que coisa linda O caba está lá no monte Eu vi um cara aqui no monte Aí ele se joga em cima De um bocado de folha Um pé de pau Olha o anjo me derrubou Estou aqui Fechando os olhos Roncando igual um porco Selvagem Deus me perdoe Eu fico com ódio desses caras Com raiva desses caras Usando o nome de Deus Para uma barbaridade dessa Agora tudo que é falso profeta É subir nos montes agora Subir nos montes Como se subir o monte Fosse sinal de santidade O Espírito Santo de Deus Não opera na vida Desses falsos profetas Deus diz Deus diz Em vários livros E no livro do profeta Ezequiel Capítulo 13 Ele diz Vou tratar na minha ira com eles Porque eu estou falando em meu nome Aquilo que eu não falo Estou enganando o povo Com a minha palavra Sobe o monte Agora tem uma profeta aí Que vai para o monte Fica lá andando de quatro Parecendo um jumento Que é uma jumenta mesmo Andando de quatro A pessoa fazendo live ao vivo E ela pedindo dinheiro Para poder orar para a pessoa Lá de quatro De quatro Lá no monte E o povo afetando Mandando A outra diz Está aqui Agora fulana tal Mandou tanto Para você orar E ela começa a orar lá Como se uma pessoa Andando de quatro Parecendo Nabucodonosor Pastando capim Andando de mato Em cima do monte Se isso fizesse Alguma diferença Para a sua vida E essa pessoa Que está lá andando De quatro Às vezes É uma Devassa Mentirosa Enganadora Aí você deixa De seguir Quem realmente Serve a Deus Deixa de ouvir Uma palavra sadia Porque bate no pecado Mesmo Porque diz Tem que se purificar Tem que mudar Tem que buscar Tem que aceitar A transformação Tem que deixar Deus te purificar Para poder te abençoar Você não quer Porque tem que ser purificado Você quer contoar No pecado Quer contoar Na miséria E acreditando Nos falsos profetas Sabe para onde é Que você está indo Você sabe já Está indo para o Hades Para o Largo de Fogo Escuta a voz Do Senhor Igreja Nós estamos vivendo Uma época Muito difícil Está difícil Está difícil Mal caráter Pessoas mal caráter Mentirosas Enganadoras Que você tem que afastar Limpar Sabe aquela água Que você vai beber Está cheia de sujeira Você tem que limpar a sujeira Para poder beber da água Nós estamos nessa época Agora Você está ensinando o caminho Você está mostrando o caminho Mas temos que não aprender Que é contoar Na safadeza Que é contoar Na severgoice Que é contoar No pecado Na mentira No engano Tomando dinheiro do povo Iludindo o povo Está aí a palavra de Deus Ensinando Mostrando o caminho A ser seguido Mas não querem Querem curtir Só querem curtir Tem crente Só querem curtir Tira foto Em tudo que é lugar Paradisíaco Tudo que é praia Tudo que é lanchonete De luxo Restaurante de luxo Com dinheiro dos trouxas Que é lá Está pousando De bom moço E Deus dizendo É Como é que você carrega O ministério Desse jeito Como é que você Vai conseguir fazer A minha obra Desse jeito E o povo morrendo Sendo enganado A palavra hoje De Deus Pra sua vida É uma palavra De alerta É Deus dizendo Abre os teus olhos Que eu falo Ao teu coração Dizendo Afasta-te Desse mal Afasta-te Desse mal Um safado Aí da internet Dizendo que Sabe por que Que você procura O feiticeiro E recebe logo Porque você paga Pra ele Quando você chega lá Ele cobra logo O dinheiro Pra comprar galinha preta Charuto Vela Não sei o que Não sei o que Não sei o que E na igreja Você não quer dar Mas venha pra essa campanha Que eu estou fazendo Pra ver se você Rapaz Adeus Deus é muito bom Deus é muito bom O Senhor é muito bom Muito misericordioso Ainda dá oportunidade Pra ver se uma criatura Dessa se encontra Com ele E se arrepende Porque um caba desse Merecia levar Cem chibatadas Cem Pra poder Aprender A não usar O nome de Deus Em vão Mas Deus É paciente Deus é longânimo Aí Deus manda A gente ficar aqui Pregando a verdade Que muitos não aceitam Muitos não querem aceitar não Não querem aceitar a verdade Querem viver na mentira Aí também tem uma coisa Não recebe nada E quando recebe É só engano É por pouco tempo É por pouco tempo Nós temos que ter Uma consciência Qual é? Eu não serei abençoado No pecado Não serei abençoado Fora da presença De Deus Deus não vai me abençoar Pra mim comemorar Com o diabo Ele não vai Ele não vai dar O que é dele Pra você festejar Com o cão Ele vai te aperfeiçoar Ele vai te santificar E as vezes Esse processo É doloroso Você está sofrendo Está pedindo Me ajuda Senhor Então coloca Nas tuas orações Me purifica Senhor Trabalha na minha vida Senhor Faz a limpeza Que o Senhor quiser fazer Pra depois Me entregar a benção A minha Saber valorizar Essa benção Porque senão Você não sabe valorizar Não sabe valorizar Deus dá um carro a você Pra você transportar Sua esposa Seus filhos Você vai Enche o carro De rapariga Vai pro cabaré Vai pros bares Bebê Sai farreando A primeira coisa Que você bota É um sonzão Abra o porta-mala Fica lá misturado Com uma banda de prostituta Festejando Com o diabo Que Deus lhe deu Deus toma tudo de volta Toma tudo de volta E toma ligeiro Acaba ligeiro demais Meu Deus Como acaba ligeiro Já vi Já vi Já vi Já vi com meus olhos assim Debaixo do meu nariz Eu vendo assim Já vi Tenha cuidado Tenha cuidado Porque o negócio é sério Tenha cuidado Porque eu agi de Deus Epa Deus não deixa passar não Viu Não vai pensar Que Deus é menino Não Viu Não vai pensar Que ninguém engana Deus Ninguém engana Deus E ninguém faz nada Escondido dele Seja o que for Que você fizer Se tiver uma má intençãozinha Desse tamanho No seu coração Ele sabe Ele diz em Giremias 17 Eu é que sei Eu é que conheço Eu sou quem esquadrinha Os corações Para dar a cada um Segundo as suas ações Giremias 17 10 Ele sabe Quem é quem Viu Ele conhece Hum É por isso Que tem muita gente Aí Que vê alguém Sendo abençoado E diz Ele não merece Você disse que não merece Mas Deus conhece O coração dele E dela Mas eu Por que que eu não sou Abençoado Porque você não está Porque você não está Na presença Porque você não está Fazendo o que agrada a ele Se fizer o que agrada a ele Recebe Porque ele ama Ajudar os seus filhos Ele ama Dar aos seus filhos A recompensa O galardão Está escrito Eis que eu venho Com o meu galardão Para dar àqueles que merecem O galardão de Deus A benção de Deus Aqui na terra E na outra vida É para quem merece É para quem Sabe quem é Deus É para quem teme a ele É para quem reverencia a ele É para quem honra a ele É para quem foge Até da aparência do pecado Não é para qualquer um não Deus não vai te abençoar Você com pecado Até dentro dos olhos Não adianta Ele não vai te abençoar Agora receba se quiser Eu estou aqui entregando A palavra que ele está mandando E quando ele manda Eu entrego mesmo Pode doer ou doer Pode pegar no coração Nas canelas Na cabeça Onde for Não quero saber Ele está mandando bater É para dizer meu filho Diga Não vou abençoar Aqueles que acham Que eu serei iludido Está aí um bando de gente Fazendo agora A obra Do jeito que eles acham Que tem que ser feita Eu vi um subindo um monte Com um saco nas costas Gemendo A gente percebe Que aquele gemido É mentiroso Que aquele saco Só foi colocado Nas costas dele Na hora que estava filmando Nem isso Ele consegue enganar Na hora de fazer Aquela filmagem Me deu saco Botou nas costas Estou levando para o monte O pedido Do povo Consagrar aqui Agora preste atenção Cada pedido Cem reais Quando eu me lembro Quando eu me lembro De uma irmãzinha aqui Que falou Pastor Escuta esse áudio Escuta Era o cara dizendo Sabe por que sua avó morreu? Porque você não pagou Os quinhentos reais E a bichinha estava triste Achando que ela era culpada Porque Aquele falso profeta Disse que se ela Pagasse cem Quinhentos reais Ia orar pela avó dela A avó dela não ia morrer A velhinha com oitenta e tantos anos Diga Minha filha Minha filha Pelo amor de Deus Minha filha Abra seus olhos Esse safado Ia comer seus quinhentos reais E não ia salvar sua avó Coisa nenhuma Sua avó morreu Porque era velhinha Já estava na hora De Deus levar ela Deus levou Ele podia orar Cem dias Sem parar Não adiantava Com mentira Orando por causa de dinheiro Era mais fácil Ele fazer uma oração Sem ganhar nada E Deus atender Porque a oração Paga Deus não quer nem ouvir Deus fecha os olhos Deus não quer nem saber O que foi que Deus disse Dai de graça O que de graça recebeste Foi o que ele disse Aí o cara Paga para Agora tem uns Agora na internet Dizendo Do tanto que for A sua idade É a sua oferta Se você tiver Trinta anos Trinta reais Se tiver Oitenta Oitenta reais Rapaz Rapaz Onde é que Esse falso profeta Tirou isso Dos infernos Não foi? Foi lá na casa Do diabo Que você foi buscar Lá essa ideia Não foi? Foi Foi de lá Foi Satanás Que botou na sua cabeça Essa conversa É coisa de Satanás Se você não botar o dinheiro No envelope Você não será abençoado Quem foi que te ensinou isso? Foi o diabo Foi Satanás Foi Foi ele Foi ele porque você não escuta Deus não Você só escuta ele O pai da mentira Você escuta o pai da mentira E gosta da mentira E passa a mentira para frente Só que você está errando Porque você passa a mentira Em nome de Deus Do Deus da verdade Aí você vai prestar conta com ele Aí eu quero ver você mentir para ele Quando você estiver diante dele No tribunal lá Na hora dele dizer Aparta-te de mim Filho maldito Vai para o fogo do inferno Preparado para Satanás E seus anjos Aí eu quero ver você inventar Uma mentira Lá Onde toda a verdade Será revelada Quero ver você Contar mentira lá Igreja Presta atenção Ser crente Quer dizer Eu creio Ser crente É aquele que crê Na palavra Olha O que estiver fora daqui Sabe o que a Bíblia diz? O que estiver fora daqui É anátema Você sabe o que é anátema? É maldito O Espírito Santo falando Por meio da voz Do apóstolo Paulo Que escreveu O que estiver fora da Bíblia É anátema É maldito Eles pegam Versículos em isolado E leem E mandam Sacrifique o seu Isaac Abraão Deu o melhor Que ele tinha Só que você Vai lá E vai na onda dele Só que Isaac Não foi sacrificado Quem foi sacrificado? O Cordeiro No lugar de Isaac Representando o Cordeiro De Deus Jesus Cristo Eles são tão fracos Que eles dizem Sacrifica o seu Isaac E você Sacrificar o melhor Tem gente que vende Micro-ondas Geladeira Fogão Vende tudo E dá o dinheiro Para eles Tem gente que parcela No cartão Faz uma oferta E parcela no cartão E não sei quantas vezes E fica endividado Para dar dinheiro Para eles Tem que sacrificar o Isaac Mas Isaac Não foi sacrificado Deus Proveu o Cordeiro Como você não conhece A palavra Entra na onda Você está entendendo O que eu estou falando? Quando você chegar Numa igreja Que fala mais de dinheiro Do que de Deus Bota a viola no saco Tchau Estou indo embora Estou indo embora Ah irmão Não Aqui não dá para mim Não Aqui não dá para mim Não Porque eu quero Seguir a Deus Meu irmão Estou aqui para Seguir a Deus Estou aqui para Fazer a vontade De Deus Estou aqui para Fazer a vontade De enganador Não Estou aqui para Fazer a vontade De falso profeta Estou aqui para Seguir a Deus E ache ruim Quem quiser Sabe o que aconteceu Agora Teve um pastor Não sei se vocês viram Que disseram Ele disse Que você devia doar Os seus bens Em vida para a igreja Irmão Você vai morrer mesmo Ainda disse desse jeito Irmão Você vai morrer mesmo Pega os seus bens Doe para a igreja Fazer obra Você fica desfrutando Quando você morrer Os bens Ficam para a igreja Que caba Mais ser vergonha Você imagina aí Irmãos Aí os seus filhos Sua esposa Seus netos Bisnetos Não vão herdar Nada do que você Passou a vida inteira Trabalhando É a igreja lá Que vai ficar com tudo Quando você morrer Ele quer que você Deixe sua família Passando fome E a igreja Fica com tudo Imagine aí Imagine aí Não é o capeta Puri Não é um negócio desse Não é o satanás Com chifre Rabo e tudo Não no meio De um negócio desse Então nós vamos orar agora Pegou azeite E tem uma coisa Tem uns que tem raiva de mim Não pode me ver Chega e fala assim Dá rebanada Como a gente fala Pode ficar com raiva Pode ficar com raiva de mim Eu só não vou deixar De pregar a verdade Para agradar A homem nenhum Nem a mulher nenhuma A obra de Deus Ela está acima de tudo Só está abaixo de Deus A obra Eu digo para os pastores Da pão da vida O ministério está acima de tudo Só abaixo de Deus Só abaixo de Deus Só abaixo de Deus Não quero nem saber Só abaixo de Deus O ministério está acima do pastor Chico Está acima de todos os pastores Está acima de todas as ovelhas Porque é a obra Porque é a obra É Deus A obra e os servos Deus em primeiro lugar Em segunda obra Que é a obra dele Terceiro vem aí a sequência Os servos de Deus Aí está certo Mas a obra está em primeiro lugar A igreja que quer ser santa Acima dela Só Deus Que é o dono da igreja Depois é ela A igreja tem que ser protegida E quando eu falo igreja É a igreja No aspecto espiritual Não estou falando do aspecto De construção não De estrutura não Porque isso aí Você manda reformar Manda pintar Eu estou falando No aspecto espiritual A igreja tem que estar acima de tudo De tudo Às vezes eu tomo as decisões Tem gente que não gosta Dentro do próprio ministério Não gosta Mas eu não estou me importando com isso Não Quem não gostar Vai falar com Jesus Que é ele que manda eu fazer Que ele mandar eu faço Que ele mandar eu faço O que Jesus mandar eu fazer Eu faço Ele fala no meu coração Faça desse jeito Acabou-se É do jeito que ele mandar Eu tenho um coração mole Pince do homem do coração mole É eu Eu chego a chorar vendo as situações Mas tem hora que Deus Endurece meu coração Aí eu sinto que é ele Por causa da dureza Eu digo Deus aqui não é eu É o senhor mesmo Eu estou entendendo Faça assim Pronto O cajado está na sua mão Eu coloquei na sua mão Faça do jeito que eu estou mandando Eu disse Eu não tenho nem dúvida Não tenho nem dúvida Eu não vou desobedecer o senhor Quando eu sou doido Se eu desobedecer Ele me tira daqui Essa igreja não é minha É dele E quem manda é ele E como ele manda Tem que ser feito Tem que ser feito Se Deus disser Afaste A, B, C, D, E Vai afastar tudinho O alfabeto inteiro Se ele mandar Ele está mandando Pode sair Pode sair Sai da frente Quero nem saber Olha Quando Moisés saiu do Egito Com aquele povo Moisés era o homem Que tinha contato com Deus Porque ele era O homem que Deus escolheu Para tirar o povo do Egito O povo do Egito Estava no meio Daquele povo Que adorava Tudo que era Santo Inclusive Faraó era adorado Faraó era chamado Do filho do Deus Ra Que quer dizer Filho do Deus Sol Como o Egito É uma região muito árida Muito seca Tem muito sol Então Era chamado Filho do Sol Porque o Sol reinava Praticamente em todos Os meses do ano E o povo Mesmo levando peia Mesmo na escravidão Adorava até Faraó Porque eles eram Israelitas Mas foram nascendo No Egito E foram se acostumando Com aquela cultura De comer só cebola Levar a chicotada No lombo Mas adorando Faraó Eles admiravam As obras de Faraó Aqueles monumentos As pirâmides As coisas que o Faraó Construia Eles admiravam O Faraó Pelas construções Monumentais Que ele construía Quando Deus Tirou eles de lá Veio para o deserto Levantou-se Três clãs familiares O que é isso? Três famílias Numerosas Datã, Coreia e Abirão Eram os líderes Desses clãs familiares Levantaram-se Questionando Moisés Por que Moisés Tomava as atitudes Que Deus mandava E eles questionavam Moisés Não aceitavam Mas não era Moisés Era Deus Capítulo 16 De Números Sabe o que Deus Diz a Moisés? Manda todo mundo Se afastar deles Se afaste deles Deus abriu a terra Em pleno deserto Rebolou todo mundo dentro Galinha, vaca, cachorro Filho, neto, bisneto Cunhado Toda a família Desses três homens Foram sepultadas Vivas No deserto Deus abriu a terra Enfiou-lhes tudo dentro E fechou A terra Varreu o problema Da vida de Moisés Lá na frente Miriam Irmã de Moisés Foi questionar Moisés E Arão quase entra também Mas ficou mais com medo Deus Tome-lhe uma lepra Miriam Se Miriam Não tivesse tido Moisés Intercedendo por ela Talvez Deus Tivesse até matado ela Deu-lhe uma lepra Moisés clamou Pediu a Deus Se tivesse misericórdia Deus disse Então deixa ela fora do arraial Por um tempo Para ela aprender Ficou lá Ou seja Aquele que segue a Deus Eu e você que está aí Temos que fazer a vontade dele A vontade dele às vezes Pode parecer dura Para algumas pessoas Mas é a vontade dele Quem manda é ele Ele é que manda A igreja é dele Deus não ia colocar Jesus Cristo na cruz Passar tudo Que ele passou Para qualquer pezinho Rapado Está mandando na igreja dele Não Viu Quem manda é Jesus E Jesus tem zelo Por essa igreja Porque ele chama A igreja de noiva dele Noiva Você acha que um noivo Aqui na terra Quer que alguém judei Da sua noiva Não Mas tem um bocado De gente batendo Na noiva de Jesus Aí E Deus está agindo Escute o que eu estou dizendo Deus está agindo Para proteger a noiva dele E sabe quem é que está fazendo? Aí Um bando de falsos profetas Um bando de mentirosos Dizendo que é pastor Mentindo Dizendo que é homem de Deus Agora inventaram o tal do apóstolo Apóstolo Menino velho Que nem largou a caatinga de mijo Já diz que é apóstolo Ninguém diz Mas ele diz que é Não sabe nem o que é apóstolo Não sabe nem o que significa Ser pastor Ser apóstolo Ser bispo Não sabe Aí o povo fica apóstolo Aí esse nome é apóstolo Esse nome é pastor Esse nome é bispo Engrandece ele E se enche de orgulho Porque menino velho Que não sabe o que é a vida Que não tem experiência nenhuma Para aconselhar ninguém Para direcionar uma palavra Não conhece E pior A maioria Não sabe nada de Bíblia São amalfabetos bíblicos A maioria 99,9% Não sabe nada de Bíblia Ele não sabe nem quantos livros tem Se você disser uma palavra Coincida Ele não sabe onde é que está Eu vi um dizendo Evangelho de João Está escrito O Senhor é meu pastor Nada me faltará Falei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Os irmãos ficam todos Olhando um para o outro Aquilo era dizendo Sabia não que O versículo primeiro Do Salmo 23 Também está no Evangelho de João Por quê? Porque ele não conhece Se você chegar e fizer Uma pergunta da Bíblia Ele não sabe nem por onde começar Você fala Livro do profeta Sofonias Ele vai procurar lá no Novo Testamento Porque ele não sabe onde é que está Livro de Demias Ele não sabe onde é que está Por quê? Porque não lê Tem preguiça de ler Não estuda a Bíblia Não conhece Bíblia E está lá como pastor Como bispo Como apóstolo Enganando o povo Agora enganar ele sabe Enganar ele sabe Porque o espírito maligno Habita nele O espírito da mentira O diabo é o pai da mentira Então o espírito da mentira Está nele Aí ele consegue enganar E o pior As pessoas chegam lá Às vezes Coitadinho Sem emprego Numa situação difícil Vai pedir uma oração E ele diz Irmão Você tem que sacrificar Irmão Mas como é que eu faço Eu estou desempregado Não Mas você tem que arranjar alguma coisa Coitado Vai lá Vendo a geladeira Vendo micro-ondas Vendo o bujão Vendo qualquer coisa E leva entrega para ele Aí quando volta Ô meu Deus Que ela ajuda Mas não aconteceu nada ainda Porque sua fé é pequena É porque você deu com dó Descendo a irmã Vai lá Eu vi um irmão aqui Que ia levando a moto Para entregar na igreja Ele contou para mim Com a esposa dele Que a moto apagou Três vezes Quando ele veio chegar na igreja Já tinha encerrado o culto Ele ia dar a moto Aquele dia Para ela Ia ficar a pé Eu falei Quem você acha Que desligou essa moto A moto nova Deus desligou Três vezes no caminho Para ele não entregar Você acha que Deus Quer que você entregue Sua moto Fica andando a pé Na chuva No sol E o pior Você não sabe É que às vezes Quem lhe deu A moto Ou qualquer outra coisa Foi Deus que lhe deu Aí você pega O que Deus lhe deu E entrega para o diabo Seguindo a mentira Dos falsos ensinadores Vamos orar Chega uma hora Da gente orar Para Deus curar Curar também a mente De um bocado de doente Tem um bocado de doente Para Deus curar eles Abrir a cegueira espiritual Acabar com essa cegueira espiritual Destruir esse espírito De engano Que está na vida Desse povo Senhor Destruir Abra os olhos Desse povo Abra os olhos Para ver a verdade Que muitos têm aberto Tem umas coisas Que eu fico assim Deus como é que pode Uma irmã Tinha uma dublô Que fazia transporte escolar Lá em Recife Ela veio para cá Ficou na minha casa Dentro da minha casa Ele é o marido dela Ela deu a dublô Para a igreja Aí quando chegou lá Eu vou dar a dublô Para a igreja Era o trabalho dela Ganhava o dinheiro Com transporte escolar E escutou na igreja Que se doasse Deus ia dar Era um ônibus A coitada foi lá Toma O pastor entrou na dublô Olhou Pegou no volante Funcionou o carro Irmã Vende esse carro Ele não gostou do carro A coitada Foi lá Vendeu Trouxe o dinheiro E entregou na igreja E eu disse E aí irmã Aí eu perdi meu emprego Hoje estou sem trabalhar Estou sem fazer nada Aí conheci o senhor Pela internet Vim aqui lhe conhecer Pedir uma oração Ela triste a batida Eu disse Irmã Seja sincera Deus pediria O seu carro Sabendo que a senhora Precisa dele Talvez esse carro Tenha sido Deus Que lhe deu E a senhora Entregou para o diabo Agora tem que se arrepender Pedir perdão E pedir que Deus Restitua Porque no sacrifício De Abraão No Monte Moriá Deus disse Me dá o que tu mais amas Abraão levou Isaac Na hora de Sacrificar Isaac Deus disse Abraão Não faça mal menino Eu só queria testar A sua fé Eis aí o Cordeiro Deus não aceitou O sacrifício Do que ele mais amava E eles pregam isso Que você deve sacrificar O que você mais ama Fazer sacrifício Para Deus É maravilhoso É lindo Mas não desse jeito Olha aqui Já que eu estou falando Deixa eu mostrar na Bíblia Olha aqui Eu estou ensinando a vocês Na palavra Eu vou ser sincero Eu tenho dó Quando eu vejo os irmãozinhos Sofrendo assim Meu Deus Olha aqui Salmo 51 Versículo 16 e 17 Por que tu não te comprazes Ele está dizendo Porque o Senhor Não tem prazer Em sacrifícios Senão eu os daria O Senhor não te deleitas Em holocausto Ele está dizendo O Senhor não tem prazer Em holocausto Os sacrifícios para Deus São o espírito quebrantado A um coração quebrantado E contrito Não desprezarás Ó Deus Salmo 51 Versículos 16 e 17 Qual é o sacrifício Que mais agrada a Deus É quando nós colocamos A nossa vida no altar Buscamos a santidade O arrependimento Isso agrada a Deus Você ser dizimista Se é ofertante Isso é obrigação do crente Para manter a obra Aí você está botando dinheiro Em tudo que é envelope De campanha Isso não é de Deus Não Não é de Deus Hoje é aniversário Da Wanderlúcia Parabéns Wanderlúcia Viu Deus te abençoe Poderosamente Se eu lhe dê mais saúde Mais paz Mais tranquilidade Não é de Deus Não é de Deus Amém.